The Monster, ou aqui no Brasil Monstro no Caminho, é aquele tipo de filme que definitivamente vai dividir muitas opiniões. Uma produção que antes de você ir assistir é bom você saber mais ou menos como que é a pegada, no caso aqui, daquelas diferentona. Na minha opinião, algumas coisas funcionam bem, outras nem tanto e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra mais um Que Diabo de Filme. É esse hoje pra gente falar do The Monster, ou O Monstro no Caminho, chame como quiser. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucastegaemaia pra mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Esse é aquele típico filme que a pessoa vai ver a capa, vai ler o nome, até ler a premissa e vai pensar Caramba, é aquele terrorzão bizarro, padrão, etc. Eu amo esse tipo de filme e tal. Mas calma, não é bem assim não. Ele tem elementos de terror padrão pra dar aquela condensada ali na história, dar mais camadas, tem um lance metafórico também, mas principalmente se trata de um drama. Você segue uma mãe jovem, provavelmente ela teve a filha dela bem novinha, e a filha, e elas são extremamente problemáticas. Elas brigam o tempo todo ali, a base do ódio mesmo. Até que a filha, chamada Lizzie, pede pra mãe dela, a Kathy, levar ela pra casa do pai, pra ela passar um tempo. A mãe já sente, ah, ela tá querendo ir morar com o pai e tal. E o filme se passa principalmente nesse trajeto que elas vão fazer até a casa do ex-marido da Kathy. Talvez ali nos primeiros 15, 20 minutos de filme, você vai pensar até que o filme vai ter elemento de terror nenhum. Mas ele vai chegar. Porque no meio dessa viagem, como diz o título do filme, elas vão encontrar uma criatura misteriosa que passa a persegui-las. Bem, primeiramente esse filme é produzido pela A24. Quem conhece sabe que ela produz muita coisa interessante de qualidade, principalmente em termos de terror. A produção desse filme é de baixo orçamento. Dá pra sentir ali no decorrer da trama, apesar de ser bem produzida. O diretor desse filme é o Brian Bertino. Pra quem não conhece, ele também dirigiu Os Estranhos, né? O primeiro, que é um filme que algumas pessoas gostam bastante também, outras nem tanto. Eu acho um filme até interessante, apesar que tem muito tempo que eu assisti esse filme. Preciso até rever. E aqui, pro The Monster, ele traz uma visão mais melancólica, né? Funciona bastante ali a atmosfera do filme com aquela coisa de que algo pode acontecer a qualquer momento. E ele trabalha muito com o momento presente da viagem delas, como também em flashbacks. As duas protagonistas, a mãe, feita pela Zoe Kazan, e a filha, feita pela jovem atriz Ella Ballantyne. As duas estão bem, tem momentos pontuais ali que elas entregam performances bem intensas. Talvez a coisa que eu mais tenha gostado desse filme aqui seja o elemento da dúvida. Eu me peguei pensando várias vezes se aquilo que eu tava assistindo realmente tava acontecendo, se não tinha alguma coisa por trás, se não tinha algo maior, né? Então, muitas vezes ali, apesar de não tá acontecendo tanta coisa em tela, né? Você sente uma certa tensão. Porém, é como eu mencionei, né? O filme, ele demora ali nos seus minutos iniciais pra realmente mostrar que veio. E talvez o que tenha mais me tirado da produção seja realmente o ritmo. Que eu acho que ele é, sim, prejudicado. Em alguns momentos, eles levam muito tempo pra desenvolver alguma coisa. Eles não têm pressa nenhuma nisso. Eu não tenho problema com esse tipo de filme. Vocês sabem muito bem disso. Mas eu acho que, nesse caso aqui, eles poderiam, sim, ter dado alguma enxugada em uma situação ou outra. Tem alguns flashbacks. Em alguns casos, eles funcionam muito bem pra proposta narrativa. Em outros, eles são mais descartáveis. Talvez um ou dois. E apesar do terror tá ali em vários momentos, ainda assim, o que mais me chamou a atenção, que eu achei mais forte no filme, são os elementos dramáticos. O terror até funciona uma vez ou outra. Mas tem algumas coisas nesse sentido, que tem aquele clichê, não são tão bem resolvidas assim. Mas ainda assim, se você tá com a cabeça aberta pra ter uma experiência diferente, tá com tempo, paciência, pra apreciar o negócio que a gente chama de slow burn, né? Aquele tipo de terror barra drama que é bem mais lento, esse filme pode te agradar. Agora, se você não tá buscando nada disso, talvez ele te decepcione. É por isso que eu dou uma nota 7. Um filme bem produzido, com boas atuações, por mais que não acerte em tudo, ainda assim me deixou pensando depois do final. Bem, depois do início mais lentão do filme, pra estabelecer a relação caótica da mãe e da filhinha, em vários momentos a filha parece ser até mais responsável do que a mãe, o filme tem ali a viagem das duas. No meio da noite, chovendo, o que que poderia acontecer? Elas acabam batendo ali, tem um bicho no meio da estrada, elas não sabem muito bem o que que aconteceu com aquele bicho. Enquanto as duas estão ali dentro do carro, esperando a ajuda chegar, a gente vai vendo ali alguma coisa que aparentemente pode ser um monstro rodeando elas. E nesse momento eu pensei, será que realmente existe um monstro? Ou eles querem fazer a gente acreditar que tem? Nos flashbacks, a gente até vê que a mãe não cuidava da filha, ela maltratava ela, ela envolvida demais com as manguaças, a filha já estava aflorando os sentimentos ali, até de ódio pela mãe. Tem um momento ali que a menina pega uma faca e você acha que ela vai atacar a mulher. E tem uma quebra aí, porque você tem a tensão do momento presente, delas no meio da chuva, no meio do nada, à noite, e aí momentos mais melancólicos e tristes no flashback. Essa quebra de tom pode incomodar muita gente, mas também pode criar aquela dualidade que deixa a gente mais intrigado. Pelo menos na maioria das vezes isso aconteceu comigo, apesar deles repetirem muito esse recurso no decorrer praticamente do filme todo. Até que tem um momento, que é o momento que a gente vê que o monstro está ali, que não só a filha fica percebendo a presença dele, como a mãe também. O carinha do rebote está tentando lá dar um jeito no carro para tentar puxar ele, só que ele é atacado pelo monstro. Aí você só vê o braço do carro ali em cima do carro delas, depois ele passa arrastando ali e o monstro pega ele de vez. Inclusive o monstro eu fiquei meio dividido, se eu gostei ou não, porque ele é uma espécie de mini Godzilla com Venom. Em alguns momentos ele parece mais assustador, assim, aterrorizante, principalmente quando ele está mais de longe ali, não dá para você ver direito. Agora quando ele se aproxima mais, né, quando a gente vê ali o rosto dele, é efeito prático purinho. E aí dá para você perceber, né, que é um bonecão, tem o lance da falta de dinheiro também. Logo depois chega a ambulância, né, com dois enfermeiros, você já imagina o que deve acontecer com esses dois coitados, e acontece exatamente isso, o monstro pega os dois. E aí que o filme traz esses clichêzões, né, mesmo trazendo ali algumas pitadas dramáticas para dar uma diferenciada, você sabe que em termos de terror, aquilo ali a gente já viu várias e várias vezes, né. Então a mãe e a filha continuam vivas, tentando sobreviver a todo custo, e esse é um contraponto interessante, porque na vida real ali no dia a dia delas, elas, né, brigavam o tempo todo, tinham uma vida ali, um verdadeiro inferno, e naquela situação de risco, encarando a morte ali de frente, elas precisaram agir juntas, principalmente a mãe teve que finalmente fazer o papel de mãe. O final, apesar da mensagem ser interessante, eu acho que a execução dele também é problemática, porque a mãe, né, se sacrifica lá pela filha, ela acende o negócio e depois apaga para o monstro atacar ela e a menina correr. Mas o que que acontece? A menina não corre, né, o monstro ataca a mãe, a menina tenta ajudar a mãe, né, acaba não adiantando nada, a mulher acabou morrendo em vão, se a gente for parar para perceber nesse momento. Só que a filha resolveu usar a cabeça, fez ali um lança-chamas artesanal e jogou contra a criatura que acabou morrendo, mas acabou morrendo muito fácil, né. Apesar dessas cenas mais assim, nos momentos finais ali, a mensagem final, ela é mais efetiva, porque a gente vê um último flashback, né, da Katie lá conversando com a Liz e a filha, quando elas estavam em casa, em um momento depois de uma briga e tal, na manhã seguinte, a mãe deitou ali com a filha. Acredito eu que um dos raríssimos momentos que as duas teve ali no dia a dia, mais de carinho, afeto, e a mãe fala para ela que sabe que a filha vai ser uma mulher muito melhor, né, ela vai sobreviver àqueles momentos de caos com a mãe e vai se tornar, vai usar a mãe como exemplo de como ela não deveria ser. E é mais ou menos isso, né, a gente pode também levar essa situação do monstro, da dificuldade, como a própria batalha da Lizzie, da menininha, tentando sobreviver àquela situação caótica da vida dela. E mesmo ferida, né, mesmo com os traumas, ela conseguiu sobreviver e ela tem ali a imagem da mãe, levando para a realidade que ela não era uma boa mãe, mas ela queria ser. Só que os problemas, os vícios, etc, né, traziam ela de volta, né, então era uma batalha da mãe também. E quando ela se sacrifica no final, né, a morte dela é o último esforço, né, o que ela tem para dar para a menina falar assim, ó, o que eu quero é que você seja feliz, eu te amo, apesar de não saber demonstrar completamente isso. Mas, enfim, foi o que eu entendi, e você assistiu The Monster, o que você achou do filme? Gostou mais? Não gostou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!